Vagabundo, safado, só quer comer minha filha desse mau elemento Ela me chamou de favelado e de mau elemento Ei, tua filha eu tô comendo Ei, tua filha eu tô comendo Tu mudou da minha maconha e usou meu lança mesmo Ei, tua filha eu tô comendo Ei, tua filha eu tô comendo Ela me chamou de jena, de mau elemento Chamou vinte de favelado e de mau elemento Chamou mineu de favelado e de mau elemento Ei, tua filha eu tô comendo Ei, tua filha eu tô comendo Chamou vinte de favelado e de mau elemento Chamou mc de favelado e de mau elemento Chamou mc de favelado e de mau elemento Ei, tua filha eu tô comendo Ei, tua filha eu tô comendo Chama o Tony de favelado, e de mau elemento Chama o Bobo de favelado, e de mau elemento Chama o Brasil de favelado, e de mau elemento Ei, só na filha eu tô comendo Ei, só na filha eu tô comendo E aí mano Rick TBA, pra que deu mais rica pra dar Vagabundo, safado, só quer comer minha filha, esse mau elemento Ela me chamou de favelado, e de mau elemento Ei, só na filha eu tô comendo Ei, só na filha eu tô comendo Tu pôs da minha maconha e usou meu lança mesmo Ei, só na filha eu tô comendo Ei, só na filha eu tô comendo Ela me chamou de dana, e de mau elemento Chama o Pete de favelado, e de mau elemento Chama o Líneo de favelado, e de mau elemento Ei, só na filha eu tô comendo Ei, só na filha eu tô comendo Chama o Bicó de favelado, e de mau elemento Chama o L de favelado, e de mau elemento Chama o Mica de favelado, vitima o elemento Só no ar filho é o documento Chama o Tony de favelado, vitima o elemento Chama o Bobó de favelado, vitima o elemento Chama o Brasil de favelado, vitima o elemento Só no ar filho é o documento Só no ar filho é o documento